Se você já jogou Getting Overheat ou sabe que jogo é, você sabe a dificuldade que é jogar ele. O famoso jogo do Maldinho, muita gente já se estressou, eu inclusive já passei mal jogando isso aí. Esse jogo é desgracento, mas imagina zerar o game em menos de 3 minutos. Pois é, parece bizarro, mas um cara conseguiu e eu vou trazer um react desse vídeo, desse doido aí. E com certeza ele já passou mal muitas vezes jogando esse jogo para conseguir chegar a esse recorde. Com certeza deve ser o recorde mundial desse jogo. Mas desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para dar aquela força para mim e para eu continuar trazendo o vídeo para vocês. Então vamos para o react. Então vamos lá, o vídeo tem 2 minutos e 13 segundos, provavelmente o cara quebrou nesse período também. Pô, tá como 2 minutos, se ele quebrou em 2 minutos é bizarro, se for 2 minutos em ponto, cravado, é bizarro. Mas o link do vídeo vai estar aqui na descrição, então não me derruba, YouTube, por favor. Tamo junto. Mas vamos lá dar um play. O cara aqui embaixo, já dá para ver que ele é um cara focado, que ele treina isso aí o dia inteiro. Mas, Game Overheat, famoso jogo do baldinho. Então vamos dar um play. Vamos assistir o cara fazendo essa maestria. Vamos lá. Então o cara já começa frenético. Provavelmente ele já sabe aonde ele tem que ir, então o timing perfeito para chegar. Caraca, tá maluco. Pô, para eu chegar nessa parte já é uma saga para conseguir chegar nisso aí, tá maluco. O cara deve ter caído muitas vezes nisso. Ah, eu achei de macetinha. Olha, mano, quão bizarro que é isso. Caraca. Acho que eu nunca nem cheguei nisso aí, cara. Caraca. Nossa, é muito rápido, cara. Que isso? Caraca, é muito rápido. É maluco. Ia cair muito fácil aí, fica muito maluco. Ó, essa parte aí é sinistra, pô. Para deslizar aí é muito fácil. Ai. Caraca, eu nunca nem tinha visto essa parte. E aí, acabou? É menos de dois minutos. É 1h41. Que isso? Ah, o cara morreu ali. Ela desmaiou. Um minuto e 41, filhão. Um minuto e 41 aqui, ó. Um minuto e 41, tá maluco. Pô, mas terminou muito rápido, cara. Como é que dá para zerar esse jogo em menos de dois minutos, cara? O cara tem que ser um gênio, maluco. Mas é isso. Cara, é incrível demais. Então, me diz aí no comentário se você já jogou esse jogo. Se você já passou mal com esse jogo. Que é muito provável de você ter passado mal com esse jogo. Mas, é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Para dar aquela moralzinha para mim. Valeu. Tamo junto.